Seja bem vindo aqui no canal, eu sou o Samuel Ramos e dessa vez vou ajudar você confeccionar a capa para almofada, essa aqui olha tem 50 por 50 e no vídeo vou deixar as dicas para você fazer também com um tamanho diferente para fazer a minha capa eu utilizei 350 gramas de fio barroco max color número 6 essa que é a cor 7625 da Círculo, utilizei agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeceiro para corte e acabamento, se você gosta de algo prático olha não vou utilizar zíper nem botão mas a gente consegue abrir essa capa aqui para trocar nessa capa para lavar se for preciso então é de forma bem fácil sempre com crochê, aqui no meio fiz os pontos vazados e isso valoriza bastante então uma capa para uma almofada de cor lisa e você pode brincar e com as cores fazer cores invertidas como eu fiz aqui duas né na capa na almofada marrom eu fiz a capa branca e na almofada branca eu fiz a capa marrom e aí a gente consegue compor um par de almofada e bem legal para o sofá, eu espero que você goste da aula se você gostar então se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui, me siga também no instagram que é arroba blog do crochê um forte abraço e boa aula vou começar trabalhando aqui 62 correntes esse motivo aqui é feito sempre múltiplo de 10 mais 2 você pode então fazer com 12, 22, 32 e assim vai no meu caso aqui não é preciso de 62 porque isso dá a largura mais aproximada da capa da almofada que vou fazer se você for fazer um tamanho diferente então você pode alterar esse tamanho mas seguir o mesmo passo a passo vou posicionar aqui o fio no dedo introduzir a agulha debaixo do fio e girar uma vez para formar uma laçada segurar a laçada e puxar o fio para formar a primeira corrente agora vou trabalhar aqui então 62 correntes eu fiz aqui olha 62 correntes então tenho aqui um cordão formando a largura do meu trabalho vou voltar agora na segunda correntinha contando aqui da agulha para trás olha quanto pulo a primeira vou na segunda pego somente o fio de cima e vou prender com um ponto baixo faço duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrola o fio na agulha e agora vou voltar fazendo ponto alto em todas as correntes vou seguir assim até o final do cordão teremos aqui um total de 61 pontos altos fiz 62 correntes voltei na segunda então precisamos ter que um total de 61 pontos altos então se você for fazer uma largura diferente no seu trabalho você precisa ter por exemplo 11 21 31 41 51 e assim vai tá é a quantidade de pontos altos é a quantidade de correntes é sempre um a mais porque nós voltamos na segunda para formar esse cantinho perfeito aqui no trabalho vou seguir aqui até o final já estou chegando aqui no final do cordão olha fazendo ponto alto em todas as correntes teremos aqui então um total de 61 pontos altos se você está fazendo aí uma largura diferente sempre vai ser múltiplo de 10 mais uma quantidade de pontos altos né nós fizemos 62 correntes mas voltamos na segunda para fazer o cantinho tenho aqui então olha um total de 61 pontos altos formando a primeira carreira mas você pode ter 11 21 31 41 71 por exemplo sempre múltiplo de 10 mais um o número de pontos altos nesta primeira carreira vou fazer aqui duas correntes para formar o primeiro ponto alto se você tem costume de fazer três correntes tudo bem não tem problema nenhum enrola o fio na agulha antes de girar e agora sim gira da esquerda para a direita tem o que então o primeiro ponto alto da carreira seguinte vou continuar fazendo ponto alto a partir do segundo ponto de base então a partir do segundo ponto de base fazendo ponto alto até o final da carreira só fazer ponto alto em cima de ponto alto olha desse jeito aqui até chegar lá no final teremos a mesma quantidade ou seja novamente 61 pontos altos eu vou fazer um total de três carreiras todas desse jeito aqui já tenho a primeira comecei a segunda a terceira também começa da mesma forma e também com 61 pontos altos vou fazer aqui até o final da carreira já estou chegando aqui então no final da segunda carreira olha e o último ponto alto eu vou fazer aqui então na segunda correntinha das duas que nós fizemos após o ponto baixo para formar que o primeiro ponto alto da carreira anterior faço aqui o último ponto alto tenho aqui então duas carreiras prontas esta que também tem um total de 61 pontos altos vou começar agora a terceira carreira também do mesmo jeito olha fazendo duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrola o fio na agulha e giro da esquerda para a direita do mesmo jeito vou voltar com o ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira vou fazer a minha que até o final já estou chegando aqui no final da terceira carreira olha fazendo ponto alto em cima de ponto alto o último aqui em cima da segunda correntinha e fica bem fácil visualizar porque a gente enrola o fio na agulha antes de girar então ela já fica na posição correta e aí então tenho aqui olha três carreiras prontas aqui formando é a base que da capa de almofada vou começar agora fazer as laterais e aí é um pouco diferente mas a forma de começar exatamente igual vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrolar o fio na agulha e girar da esquerda para a direita já tem então o primeiro ponto alto pronto preciso de um total de seis pontos altos ou seja preciso fazer somente mais 5 aqui e aí contando com as duas correntes teremos um total de seis pontos altos então vamos lá olha três pontos altos já contando com as correntes 4 5 6 pontos altos somente isso tá então na quarta carreira estou começando a carreira de número 4 somente seis pontos altos faço duas correntes enrola o fio na agulha e vou virar novamente da esquerda para a direita olha e vou voltar em cima desses pontos altos aqui ou seja vou trabalhar carreiras com apenas seis pontos altos indo e voltando e voltando somente seis pontos altos até completar aqui um total de 25 carreiras está todas iguais olha só fiz seis voltei olha e aí já faço novamente seis pontos altos olha já tem mais duas carreiras prontas novamente duas correntes e para facilitar sempre giro o trabalho da esquerda para a direita não inverta isso aqui de virada direita para a esquerda que as correntes aqui é da lateral fica diferente tá e aí não facilita na hora de finalizar e ela terá o não fica retinho então sempre virando da esquerda para a direita então vou fazer aqui até completar um total de 25 carreiras somente assim só com seis pontos altos cada uma 25 sem contar as três primeiras tá 25 carreiras todas assim com seis pontos altos já estou na terceira ou seja vou fazer até completar 25 carreiras dessa aqui olha com apenas seis pontos altos se você quiser então contar um total teremos um total de 28 carreiras contando com estas três iniciais aqui é que eu fiz com 61 pontos altos tá as outras 25 todas com seis pontos altos vou fazer aqui até completar um total de 25 carreiras com seis pontos altos cada uma fiz aqui então até completar um total de 25 carreiras isso aqui fica na lateral desse jeito aqui as carreiras sempre é com seis pontos altos apenas as carreiras pode ser múltiplo de 5 nesse caso tá fiz aqui 25 você pode fazer 20 ou 30 também que dá certo para fazer o acabamento correto eu fiz 25 porque é o tamanho mais aproximado olha o comprimento mais aproximado da largura então eu tenho aqui a peça desse jeito olha eu vou cortar agora alongar esse fio aqui só que antes de alongar vou fazer aqui umas três correntinhas só para ficar preso esse fio aqui alongar tá desse jeito que deixar uma sobra de fio aqui para que eu possa esconder depois e vou cortar pronto ficou assim olha deixei que uma pontinha de fio para quando eu for fazer o acabamento eu esconder essa ponta de fio fiz algumas correntes para não ficar soltando aqui o último ponto alto quando eu for completar eu desmancho essas correntes aqui e aí eu fico somente com o fio para fazer o acabamento tá agora nós vamos trabalhar do outro lado olha veja que eu estou é aqui ó com a parte que eu trabalhei do lado direito isso porque se eu tivesse continuado nesta carreira aqui eu estaria trabalhando daqui pra lá por isso que eu digo que esse aqui é o lado direito da quarta carreira tá a pontinha de fio aqui olha inicial está deste lado então vou começar desse mesmo lado para que todas as carreiras fiquem exatamente iguais vou contar aqui olha agora do final indo em direção ao centro do trabalho 1 2 3 4 5 6 no sexto ponto aqui vou introduzir a agulha para prender aqui com ponto baixo deixo aqui também uma sobra de fio você pode fazer aqui também o falso ponto alto tá é vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que tem aqui o falso ponto alto algumas dicas para começar inclusive com falso ponto alto aqui na aula eu sempre ensino fazer com as correntes porque muita gente reclama que não consegue fazer o falso ponto alto mas é uma dica muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar e fazer nos trabalhos então vou prender aqui com ponto baixo porque vou começar com correntes se for começar com falso ponto alto não precisa aprender assim e vou fazer duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto enrola o fio na agulha vou continuar agora fazendo ponto alto nos outros cinco pontos de base e aproveitar para esconder essa pontinha de fio aqui olha vou fazer mais cinco pontos altos aqui 1 2 3 olha estou chegando aqui no penúltimo faço aqui o penúltimo agora puxo esse fio aqui para cima porque esse aqui vai ser o avesso da peça e faço o último ponto alto na segunda correntinha das duas que forma o ponto alto da carreira anterior tá olha então esse fio ficou desse lado aqui esse aqui é o avesso da peça porque quando nós começamos trabalhar nós fizemos desse lado aqui olha a primeira carreira tá olha o lado correto da primeira carreira a segunda ficou no avesso e a terceira fica no lado correto por isso que eu digo que esse aqui é o avesso então vou fazer aqui olha duas correntes para da altura do ponto alto enrola o fio na agulha e giro o trabalho da esquerda para a direita girando o trabalho assim o fio não fica torcido tá e vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto ou seja vou fazer aqui mais uma lateral somente com seis pontos altos é até completar que 25 carreiras tá vou fazer exatamente igual a outra ou seja vou completar um total de 25 carreiras fazendo somente seis pontos altos aqui para formar a lateral lá no meio aqui ó na parte do meio nós vamos trabalhar com um ponto alto duplo por isso que é diferente tá por isso que estou trabalhando primeiro as bordas aqui do trabalho principalmente vou trabalhar três trabalhamos um aqui com carreira de ponto alto com 61 pontos altos a aborda seguinte aqui com carreiras de seis pontos altos com fiz aqui um total de 25 carreiras e agora desse lado aqui vou fazer do mesmo jeito um total de 25 carreiras também com apenas seis pontos altos fiz aqui então duas carreiras o procedimento é o mesmo tá sempre duas correntes para da altura do primeiro ponto alto enrola o fio na agulha e gira o trabalho da esquerda para a direita e continua fazendo é só fazer agora até completar novamente 25 carreiras mas como eu disse você pode fazer 25 30 35 depende da largura do trabalho que você está fazendo vou fazer as minhas aqui e volto pra gente continuar esse trabalho fiz aqui mais uma vez 25 carreiras olha que na lateral seguinte né sempre com seis pontos altos cada uma cheguei aqui no final da carreira então olha vou fazer aqui um total de três pode ser duas correntes só fazer algumas correntes aí alongar o fio e vou recortar esse fio aqui as correntes só servem mesmo pra pra esse fio não ficar soltando aqui esse último ponto alto tá depois a gente desmancha essas correntes aqui quando for continuar tenho aqui uma base formada por três carreiras em cada uma dessas carreiras tem 61 pontos altos na lateral temos um total de 25 carreiras e nelas somente seis pontos altos tem essas laterais aqui olha dos dois lados na parte de cima não fizemos nada ainda né então nós vamos começar a preencher aqui o meio aqui da capa eu estou aqui olha com a pontinha de fio inicial aquela que nós fizemos para começar a 62 correntes ela está aqui do lado direito tá então significa que eu estou no avesso da peça ou seja pelo menos duas das três carreiras estão no avesso eu vou aqui no final tá no final aqui olha no último ponto no mesmo ponto que eu aprendi aqui para começar a fazer o lateral seguinte olha lembra que eu aprendi com um ponto baixo fiz duas correntes né eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto olha no mesmo ponto de base e vou prender aqui o fio agora com um ponto baixo para começar a trabalhar aqui no meio é importante você prestar bastante atenção nesse nessa forma que de começar a primeira carreira ea segunda porque nós vamos repetir somente a primeira carreira ea segunda carreira por todo o trabalho tá então prendi aqui um ponto baixo vou fazer três correntes uma duas três agora que olha eu vou subir aqui na lateral aqui pulando apenas quatro pontos baixos como eu não fiz o contorno não tem os pontos baixos eu vou contar da seguinte forma no meio aqui do ponto alto eu conto como um na divisão entre as duas carreiras o segundo no meio eu conto o terceiro na divisão entre as duas carreiras o quarto e aí eu vou aprender no meio da da quinta carreira que uma dos da terceira carreira porque equivale ao quinto ponto baixo tá então vou prender aqui vou contar de novo aqui pra você entender melhor que como que eu pulei quatro pontos baixos se eu fosse contornar aqui eu faria um ponto baixo no meio do ponto alto 1 na divisão das duas carreiras 2 1 no meio 3 1 na divisão 4 e aqui teríamos o quinto ponto baixo então prendi aqui com um ponto baixo ok vou fazer aqui duas correntes agora prendi com um ponto baixo vou fazer duas correntes 1 2 enrola o fio na agulha duas vezes agora eu vou girar o trabalho da esquerda para direita agora sim olha tenho a ponta do fiozinho agora tá aqui do meu lado esquerdo e duas das três carreiras estão do lado correto e o canto está aqui embaixo olha aquele canto que nós fizemos é duas correntes voltamos com um ponto baixo na segunda correntinha aqui né das 62 então tenho aqui olha enrolei o fio duas vezes na agulha vou voltar aqui no mesmo ponto onde eu prendi aqui para começar e vou fazer um ponto alto duplo enrolei duas vezes na agulha então vou introduzir a agulha ali buscar o fio fico com quatro laçadas na agulha vou passar agora de duas em duas olha busco fio passo só em duas laçada novamente só em duas e finalmente em mais duas e terminou que então um ponto alto duplo bem no canto olha no mesmo lugar onde fizemos aqui os seis pontos altos aqui da primeira carreira onde prendi aqui fiz as três correntes para subir e prender aqui em cima tá veja que eu fiz três correntes subi e prendi ele em cima fiz duas correntes enrolei duas vezes virei o trabalho voltei fiz ponto alto duplo aqui no meio parece um pouco confuso mas eu vou detalhar aqui as próximas carreiras para que você entenda bem porque que eu fiz isso aqui tá vou fazer aqui três correntes uma duas três você se lembra que para subir aqui olha eu contei que um total de quatro pontos baixos né que nós não tínhamos mas eu simulei como se tivéssemos os pontos baixos aqui aqui embaixo dá pra gente contar os pontos de forma bem fácil eu vou pular então quatro pontos 1,2,3,4 e vou prender aqui no quinto ponto olha no próximo prendi com um ponto baixo pulei 1,2,3,4 vou fazer novamente três correntes 1,2,3 enrola o fio na agulha duas vezes vou pular 1,2,3,4 vou no quinto ponto de base vou fazer um ponto alto duplo 1,2 passei três vezes olha fiz um ponto alto duplo faço cinco correntes 1,2,3,4,5 enrola o fio na agulha duas vezes para fazer ponto alto duplo no mesmo lugar do último ponto alto duplo fiz mais um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar então ele ficou assim olha como se fosse um ponto ponto V formado por dois pontos altos duplo agora vou repetir vou fazer novamente três correntes 1,2,3 pulo quatro pontos de base 1,2,3,4 prendo no quinto prendi com um ponto baixo vou fazer três correntes novamente então 1,2,3 e vou fazer um V desse aqui olha formado por ponto alto duplo cinco correntes e ponto alto duplo no mesmo lugar enrola duas vezes na agulha pulo 1,2,3,4 faço ponto alto duplo no quinto ponto de base e aí faço cinco correntes 3,4,5 enrola duas vezes faço ponto alto duplo no mesmo lugar já tenho dois agora olha dois V desse aqui olha formado por ponto alto duplo veja que eu estou repetindo agora as alças com três correntes prendendo com ponto baixo em seguida faço esse V olha vou repetir mais uma vez 1,2,3 correntes pulo 1,2,3,4 e prendo com ponto baixo novamente três correntes enrola o fio duas vezes na agulha pulo 4 1,2,3,4 vou no quinto ponto de base e faço um ponto alto duplo para completar que o V eu vou fazer cinco correntes olha 4,5 enrola duas vezes e mais uma vez o ponto alto duplo no mesmo lugar agora já está um pouco mais claro né no começo ainda está um pouco confuso porque nós não fizemos o ponto V aqui no começo mas eu subi com três correntes é como ele está aqui no canto eu estou simulando metade desse V aqui olha metade desse ponto então eu subi aqui prendi fiz apenas duas correntes e fiz o restante dele está como se fosse metade desse jeito aqui olha como se isso aqui tivesse lá no cantinho olha eu tivesse feito somente isso aqui tá mas é para ficar quadrado aqui no canto vou continuar repetindo esse desenho aqui três correntinhas uma duas três correntes pulo quatro pontos dois três quatro prendo no próximo é uma duas três correntes enrola duas vezes vou fazer agora o ponto V sempre aqui olha cinco correntes dentro desse ponto tá entre um ponto alto duplo e outro 5 correntes novamente ponto alto duplo no mesmo lugar mais uma vez três correntinhas um dois três quatro e prendo com ponto baixo um dois três correntinhas vou pular quatro pontos um dois três quatro no próximo já é o do canto então nós vamos fazer metade desse V novamente vou enrolar aqui duas vezes na agulha fazer o primeiro ponto alto duplo vou fazer duas correntes como nós fizemos aqui olha duas correntes correntinhas uma duas só que eu não preciso fazer correntes para subir porque eu já estou no alto então vou contar aqui olha quatro pontos baixos né ou seja um metade que olha na metade do ponto em cima do ponto 2 na metade 3 na divisão dos pontos 4 vou no próximo e prendo com ponto baixo ou seja estou aprendendo com um ponto baixo no meio do ponto alto da terceira carreira tá eu estou sempre contando 4 pontos porque vai facilitar lá na frente você não vai precisar contar em qual carreira você estava só vai contar desse jeito aqui olha como um ponto baixo na metade um ponto baixo na divisão 2 um ponto baixo na metade 3 1 na divisão 4 e aí no quinto eu estou aprendendo com um ponto baixo essa foi a primeira carreira veja só quando como começa a segunda carreira ela é diferente tá nós não faremos exatamente igual a primeira então está preso aqui com um ponto baixo vou começar a carreira de número par ou seja uma carreira número 2 vou fazer três correntes 1 2 3 não vou subir para prender lá em cima tá enrola duas vezes na agulha vou virar o trabalho da esquerda para a direita e vou fazer agora ponto alto duplo no próximo ponto baixo ou seja nesse aqui olha tá nesse que fica bem aqui que nós fizemos entre as duas alças de três correntes então vou fazer um ponto alto duplo e vou completar aqui um ver bem no mesmo lugar vou fazer cinco correntes duas três quatro cinco enrola o fio duas vezes na agulha novamente ponto alto duplo no mesmo lugar tenho aqui então ver em cima do ponto baixo que nós fizemos aqui olha na na primeira carreira quando terminamos de fazer esse ver aqui nós precisamos fazer aquela sequência com uma com três correntes vamos prender com um ponto baixo olha no meio da alça de cinco correntes que fica logo à frente dentro do ver da carreira anterior então prendo com um ponto baixo e após prender com um ponto baixo novamente três correntes fiz aqui olha três correntes prendi com um ponto baixo três correntes o que que eu preciso fazer em seguida novamente um ver não é então vou enrolar que o fio na agulha duas vezes vou fazer aqui olha ponto alto duplo no ponto baixo da carreira anterior 1 2 3 para completar o ver eu preciso fazer aqui cinco correntes 3 4 5 novamente ponto alto duplo no mesmo lugar ficou assim olha vou continuar aqui olha vou fazer três correntes porque eu terminei de fazer um ponto ver faço três correntes prendo com um ponto baixo dentro do ver seguinte olha após prender com um ponto baixo faço três correntes novamente uma duas três enrola o fio na agulha vamos preparar aqui para fazer um ponto ver mais uma vez e aí ele fica olha em cima do ponto baixo então faço aqui o ponto alto duplo faço cinco correntes 3 4 5 enrola o fio duas vezes na agulha novamente o ponto alto duplo aqui para formar um ver terminei de fazer o v vou fazer três correntes 2 3 prender com um ponto baixo dentro do v seguinte vou só repetir olha uma duas três enrola duas vezes ponto alto duplo em cima do ponto baixo seguinte 1 2 3 4 5 enrola duas vezes ponto alto duplo no mesmo lugar vou continuar fazendo três correntes prendo com um ponto baixo dentro do v ou seja na alça de cinco correntes 3 correntes 1 2 3 enrola o fio duas vezes ponto alto duplo em cima do ponto baixo 5 correntes 1 2 3 4 5 mais uma vez ponto alto duplo no mesmo lugar lembra que nós começamos aqui olha a carreira fazendo três correntes né e viramos e já fizemos o ponto ver então terminei aqui o último ponto ver aqui olha não tem mais ponto baixo na base aqui né da carreira anterior então vou fazer três correntes porque estou chegando do modo inverso e aí vou aprender com um ponto baixo no mesmo lugar eu vou mostrar pra você que fica ou seja estou aprendendo com um ponto baixo em cima do ponto baixo que nós fizemos quando começamos a carreira anterior olha depois do ponto ver prendi com um ponto baixo aqui no mesmo lugar ou seja eu prendi exatamente igual nós fizemos no começo da carreira olha aqui após prender com um ponto baixo eu saí com três correntes e fiz um ponto ver se eu olhar agora do modo inverso tem um ponto baixo três correntes e um ponto ver vou começar agora a próxima carreira terceira carreira o que é exatamente igual a carreira de número 1 que é que nós fizemos na carreira de número 1 após prender com um ponto baixo está preso com um ponto baixo já então né que eu fiz três correntes vamos fazer ela aqui uma duas três correntes e aí em seguida eu contei quatro pontos baixos aqui né e prendi com um ponto baixo então vamos lá um contando aqui a divisão entre uma carreira e outra dois na metade três na divisão quatro na metade o quinto ponto está na divisão então prendo com um ponto baixo no equivalente ao quinto ponto baixo após prender com um ponto baixo nós fizemos duas correntes uma duas enrolei o fio na agulha duas vezes virei o trabalho da esquerda para a direita e voltei no pé desse mesmo ponto baixo que eu fiz ali antes de subir com as três correntes e vou fazer ponto alto duplo então faço ponto alto duplo aqui veja só está da mesma forma que nós fizemos aqui olha na primeira carreira tá vou fazer agora três correntes que são essas três que nós fizemos aqui embaixo olha uma duas três vou prender com um ponto baixo aqui olha eu pulei quatro pontos de base aqui em cima eu não tenho os quatro pontos de base mas como que eu faço para aprender nessa mesma direção é só aprender no ponto ver olha no ponto que tem na alça que tem cinco correntes veja que eu aprendi com um ponto baixo e ficou na mesma direção aqui do ponto baixo que nós fizemos aqui na primeira carreira olha então agora não tem mistério mais porque na onde tiver alça com cinco correntes que é o caso aqui entre um ponto alto duplo e outro nós vamos prender com um ponto baixo onde tiver ponto baixo nós vamos fazer ponto alto duplo assim cinco correntes e ponto alto duplo vamos ver então faço aqui aprendi com um ponto baixo faço novamente três correntes uma duas três tem o ponto baixo ali então vou fazer um ponto alto duplo cinco correntes três quatro cinco ponto alto duplo novamente no mesmo lugar veja também que fica na mesma direção do ponto do V que nós fizemos na carreira de número um olha porque eu estou repetindo a carreira de número um faço três correntes prendo com um ponto baixo onde na alça de cinco novamente três correntes enrolo para fazer aquele ponto alto duplo sempre no ponto baixo é só aqui que nós vamos trabalhar só nos pontos baixos da carreira anterior e nas alças de cinco correntes e sempre fazer também entre um ponto alto duplo e outro cinco correntes que é o caso estou terminando aqui olha cinco correntes novamente ponto alto duplo no mesmo lugar ou seja estou repetindo a primeira carreira novamente três correntes prendo com um ponto baixo na alça de cinco correntes três correntes vou fazer agora o ponto alto duplo no ponto baixo cinco correntes para fazer mais um ponto alto duplo no mesmo lugar três correntes prendo com um ponto baixo três correntes ponto alto duplo no ponto baixo cinco correntes três quatro cinco ponto alto duplo no mesmo lugar já estou chegando no final da terceira carreira que eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido porque é exatamente igual a primeira tá então se você tiver dúvida é só voltar e reprisar e aula olha porque é exatamente igual que nós fizemos na primeira carreira cheguei aqui olha o próximo ponto baixo está aqui no final só que nós começamos fazendo ponto alto duplo então o final da carreira de número ímpar é do mesmo jeito três carreiras ou três correntes enrola o fio na agulha duas vezes vou fazer a metade do ponto alto duplo aqui olha daquele ponto alto duplo completo e aí faço só duas correntes vou contar que quatro pontos baixos né que eu não tenho mas eu consigo contar eles na divisão um no meio dois divisão três meio quatro divisão cinco pulei quatro prendi então com um ponto baixo no quinto terminamos então a terceira carreira que nós fizemos exatamente igual a primeira agora vou começar a carreira de número 4 que é exatamente igual a carreira de número 2 olha após prender com um ponto baixo fiz três correntes está diferente da carreira de número 1 2 3 enrola o fio na agulha duas vezes vou virar o trabalho da esquerda para a direita e vou voltar olha em cima do ponto baixo tem logo à frente o que eu tenho primeiro é ponto baixo e não alça com cinco correntes então vou fazer ponto alto duplo como ele não está no canto eu posso fazer que o ponto v completinho né então vou fazer cinco correntes porque não está no canto 1 2 3 4 5 enrola o fio duas vezes na agulha e novamente ponto alto duplo no mesmo lugar eu terminei de fazer o ponto ver faço três correntes e vou aprender um ponto baixo ou seja no meio da alça que olha com cinco correntes agora só seguir repetindo tá agora qualquer dúvida que você tiver e você pode deixar um comentário perguntando olha vou fazer ponto alto duplo e prender com um ponto baixo sempre entre um ponto alto duplo e outro vamos fazer cinco correntes qualquer dúvida que você tiver você consegue rever o vídeo e você também pode fazer um comentário mas se você voltar ao vídeo estou repetindo agora tudo que nós fizemos na segunda carreira olha mostrar aqui pra você o efeito que já está dando aqui no trabalho olha aí já consigo ver é o efeito da estrela aqui prontinho né eu estou repetindo aqui então ou seja a quarta carreira que é igual a segunda e aí se você não conseguir fazer você pode voltar ao vídeo e rever como foi que eu fiz aqui a segunda carreira e fazer exatamente igual sempre repetir a carreira 1 a 2 a 1 e a 2 a 1 e a 2 até sobrar somente três carreiras aqui na lateral aqui tá vai sobrar só que as três últimas tá vai terminar aprendendo aqui olha bem no meio aqui da da terceira carreira aqui olha aí vai sobrar um dois três quatro e vai sobrar aqui em cima essas três carreiras aqui completas tá eu vou seguir preenchendo meu aqui até chegar lá no final para me mostrar para você que como que eu vou finalizar aqui é essa capa tá vou seguir sempre repetindo então a primeira e segunda carreira já fiz a primeira segunda terceira já estou na quarta carreira que é exatamente igual a segunda vou seguir repetindo agora até preencher esse quadrado aqui todo já estou chegando aqui no final da carreira olha então como é parecido né com é igual a carreira de número 1 termino aqui com ponto alto duplo faço duas correntes vou pular quatro pontos um dois três quatro tendo um ponto baixo ou seja em cima que do último ponto alto eu tenho que essas correntes que eu fiz é para não ficar soltando o fio vou deixar elas aí por enquanto tá e aí depois a gente finaliza desmanchar elas para esconder a ponta de fio mas eu aprendi com um ponto baixo aqui no alto do último ponto alto aqui da última carreira ou seja da 25ª carreira agora vou começar a voltar aqui olha só que nós não vamos repetir a segunda carreira tá vamos fazer um pouquinho diferente vou fazer aqui no começo da carreira apenas três correntes não vou enrolar o fio na agulha vou só virar aqui o trabalho vou virar o trabalho e vou aprender com um ponto baixo no ponto baixo tá não vou fazer o ponto alto duplo agora você vai ver que vai puxar de volta aqui para manter aqui a mesma largura então prendi com um ponto baixo após três correntes agora que no meio vou fazer sempre quatro correntes até chegar lá no canto tá então uma duas três quatro e prendo com um ponto baixo no meio da alça de cinco correntes os únicos lugares que nós vamos prender com um ponto baixo é ou no meio da alça ou no ponto baixo tá então vamos lá quatro correntes uma duas três quatro prendo com um ponto baixo no ponto baixo novamente uma duas três quatro ponto baixo no meio da alça de cinco correntes uma duas três quatro prendo com um ponto baixo no ponto baixo uma duas três quatro na alça uma duas três quatro no ponto baixo uma duas três quatro na alça uma duas três quatro no ponto baixo e aí eu já estou chegando aqui no final olha tenho logo à frente o ponto baixo agora que já está no ponto baixo da lateral então vou fazer só três correntes duas três e vou prender com um ponto baixo no mesmo ponto baixo aqui tá olha agora olha ele já volta a ter a mesma distância lá da primeira carreira tá é porque eu já estou preparando para fazer a lateral seguinte olha agora ele ajustou ele repuxou aqui né os pontos para que eu faça agora a o acabamento aqui é lateral seguinte eu terminei aqui olha prendendo com um ponto baixo eu vou seguir com um ponto baixíssimo em cima desses pontos aqui até chegar aqui no canto ou seja até chegar aqui no último ponto baixo tá no ponto alto no último ponto alto ainda vou deixar essas correntes aqui para não soltar que esse ponto aqui para não dificultar fazer o ponto ali tá então vou seguir aqui com um ponto baixíssimo olha nos próximos pontos de base ponto baixíssimo esse que a gente introduz a agulha e passa o fio todo de uma só vez vou chegar lá até o último vou deixar as correntes aqui de lado porque como eu disse depois vou desmanchar vou fazer aqui duas correntes agora para dar altura de um ponto alto vou fazer mais uma carreira agora tá abandonando essa daqui olha faço enrola o fio na agulha vira o trabalho vai ficar essa pontinha de fio aqui pra gente desmanchar depois bem na metade vou voltar agora com um ponto alto nos pontos altos aqui olha esse aqui fica um pouquinho mais volumoso porque nós fizemos os pontos baixos mas eu vou voltar com um ponto alto normal como se eu tivesse fazendo a lateral aqui olha na verdade eu estou fazendo eu vou fazer aqui as três carreiras finais aquelas que temos é com 61 pontos altos tá então fiz aqui um dois três quatro cinco aqui em cima do próximo que seis olha vou fazer aqui em cima do próximo 6 e não é no ponto baixo ainda tá o ponto baixo sobrou ali olha agora vou trabalhar aqui olha nessas correntes aqui faço então no ponto baixo faço o primeiro um em cada correntinha temos três aqui vou fazer um ponto alto também em cada corrente 2 3 desta vez eu estou pegando dois fios da corrente está olha quatro pontos altos aqui no espaço um ponto baixo e três pontos nas correntes nas três correntinhas agora em cima do próximo ponto baixo faço um ponto alto eu tenho logo à frente quatro correntes ou seja um ponto alto em cada correntinha só pegar assim olha dois fios e fazer ponto alto em todas as correntes um dois três quatro e aí ponto alto em cima do ponto baixo você viu que agora olha vai ficar sempre com um espaço de quatro pontos altos entre os pontos baixos exatamente como nós fizemos aqui olha nós pulamos quatro pontos de base né aqui exatamente igual porque aqui no canto eu fiz a alça com três correntes porque nós temos o ponto baixo aqui olha para não ficar o espaço aqui entre um ponto e outro eu fiz um ponto baixo um ponto alto exatamente em cima do ponto baixo e aí para compensar eu fiz somente a alça com três correntes eu vou seguir agora fazendo ponto alto em todas as correntes e também em cima dos pontos baixos ou seja sempre quatro pontos altos na alça e ponto baixo em cima dos pontos baixos aqui no final tem novamente alça com três correntes mas eu vou mostrar aqui pra vocês como finalizar essa carreira vou continuar fazendo que aí chegando lá no final nós teremos a mesma quantidade ou seja 61 pontos altos aqui na lateral essas correntes aqui agora eu já posso desmanchar que o ponto já não desmancha mais tá tão fácil então eu posso desmanchar ela aqui ó puxar aqui tomando cuidado aqui para puxar aqui no último ponto alto aqui tá para não soltar o último ponto alto e depois eu consigo esconder manter esse ponto aqui e aí eu vou conseguir manter somente a lateral aqui tá mas esse essa corrente se fio aqui a gente consegue esconder depois aqui no acabamento então eu vou continuar aqui trabalhando aqui todo é a minha carreira já estou chegando aqui no final da carreira olha fazendo ponto alto em todas as correntes e nos pontos baixos né então agora que eu vou desmanchar aqui olha essas correntes que eu fiz aqui para ficar segurando e não soltar aqui no último ponto alto porque agora a gente já vai passar por ele que ele já fica preso então vou desmanchar essas correntes aqui que eu aproveito também para esconder parte desse fio olha puxa que na última laçada está para não soltar o ponto alto completo deixa ele preso e agora vou fazer ponto alto aqui olha no ponto baixo primeiro tá então tenho só três correntes então fiz três pontos altos aqui um ponto alto no ponto baixo e agora vou continuar agora no sexto ponto alto aqui olha dos seis que temos aqui formando a lateral então ponto alto no primeiro olha mais seis aqui e aí já estou aproveitando para esconder a pontinha do fio aqui 2 3 4 5 e aqui no último também 6 pontos altos olha veja que ficou perfeito a ponta de fio tá aqui atrás olha depois eu consigo arrematar claro tem muita ponta de fio aqui mas a gente consegue arrematar isso de forma bem fácil porque os que estão na laterais a gente esconde um ponto baixo os que estão no meio como é o caso desse aqui olha por exemplo a gente pode até deixar aqui na lateral e continuar escondendo ele aqui com um ponto baixo depois na hora do arremate mas dá pra fazer o arremate também amarrando na parte do avesso da peça vou começar aqui a próxima carreira mas você tem que conferir aí se tem aqui um total de 61 pontos altos aqui tá pra ficar exatamente igual lá no começo se não tiver alguma coisa foi feito errado olha veja que eu fiz seis pontos altos no começo ponto alto no ponto baixo e aí ponto alto nas três correntes depois eu seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos e nas alças com quatro correntes tem quatro pontos altos então em cada intervalo aqui no final novamente olha você com três correntes fiz três pontos altos um ponto alto no ponto baixo e aí eu continuei olha com mais seis pontos altos aqui tenho a mesma quantidade e aí agora já não está mais diferente início e final ele já está certinho agora com a mesma distância tá e aí o efeito fica bem bacana porque fica exatamente igual no começo e no final vou fazer ainda mais duas carreiras com pontos altos aqui para ficar exatamente igual começo mas a forma é exatamente igual faço duas correntes enrola o fio na agulha viro o trabalho e vou agora fazer ponto alto em cima de ponto alto vou fazer mais duas carreiras e aí eu já consigo finalizar que esse esse motivo aqui esse quadrado aqui na que vamos fazer a partir um dos lados aqui da da capa da almofada vou fazer aqui mais duas carreiras então tá só um ponto alto em cima de ponto alto sempre com 61 pontos altos exatamente como fizemos aqui no início três carreiras vou completar ali também três carreiras com pontos altos já estou chegando aqui olha no final da terceira carreira das três que estou fazendo aqui no final da capa fazendo exatamente igual no início lá então três carreiras com 61 pontos altos cada uma ficou assim olha igualzinho aqui no final tenho aqui três carreiras a primeira ea terceira também estão no mesmo lado que a primeira ea segunda carreira aqui olha a primeira ea terceira perdão aqui no começo tá então tenho aqui já a parte da frente quase pronta vou começar agora contornar isso aqui com ponto baixo para deixar ela pronta para emendar na outra parte terminei aqui olha com um ponto alto vou fazer uma corrente só para dar a distância tá ainda não estou fazendo o cantinho canto aqui eu vou fazer quando eu completar aqui a volta e agora eu vou trabalhar assim olha pegando no meio do ponto para fazer um ponto baixo um ponto baixo na divisão um ponto baixo no meio uma divisão exatamente como nós fizemos para contar aqui olha na parte de dentro a quantidade de pontos que nós estávamos pulando tá então vou prender aqui olha fiz uma correntinha vou prender com um ponto baixo agora no meio do ponto alto eu estou descendo agora na lateral olha para começar a trabalhar na parte que nós fizemos a lateral aqui somente com seis pontos altos tenho também bastante pontas de fios as que estão assim na lateral que estão próximas ou no cantinho nós já vamos começar a esconder elas vai sobrar somente duas a que eu terminar aqui e uma que não está no cantinho tá então aqui vou fazer um ponto baixo olha bem no meio do ponto alto pegando ele como alça é um ponto baixo na divisão dos pontos o 1 meio o 1 na divisão e eu vou seguir assim trabalhando até chegar lá no canto sempre que eu encontrar uma ponta de fio dessa assim olha eu vou começar a esconder ela também com um ponto baixo é só deixar ela posicionada aqui junto aqui com a base dos pontos olha e prender ela com um ponto baixo não precisa amarrar não precisa dividir em dois tá não precisa fazer mais nada a não ser prender aqui com um ponto baixo porque nós terminamos com um ponto alto e aí deixamos a ponta de fio agora quando esconder parte desse fio aqui ele não vai ficar soltando então eu vou seguir contornando aqui até chegar lá no cantinho no cantinho um pouquinho diferente para contornar então eu vou mostrar pra vocês também como fazer no cantinho para fazer o contorno ficar certinho tá vou seguir contornando aqui até chegar no cantinho olha só fazendo um ponto baixo eu vim contornando olha já estou chegando aqui no cantinho então sempre fazendo ponto baixo no meio do ponto alto e também no pé na divisão entre os pontos agora aqui olha no finalzinho vou fazer um ponto baixo bem na primeira correntinha ou seja no pé do primeiro ponto alto aqui e aí faço duas correntinhas vou girar aqui o trabalho para ficar já na posição que eu vou continuar trabalhando e vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar ou seja na mesma correntinha do canto ainda tá se o seu ponto for um pouquinho mais apertado você pode fazer aqui três correntinhas para fazer esse cantinho ficar correto tá aqui também tem ponta de fio olha então vou continuar escondendo essa ponta de fio mas eu vou permanecer fazendo o ponto baixo em todos os pontos de base ou seja para cada correntinha vou fazer um ponto baixo isso fica no pé de cada ponto alto aqui olha dos que nós fizemos na base naquele cordão de correntes eu vou seguir agora contornando sempre que chegar no cantinho vou fazer assim só lá no final que é um pouco diferente porque nós começamos logo após o cantinho então vou contornar que toda a peça fazendo ponto baixo é e quando chegar lá no final mostro para você como finalizar com agulha de tapeceiro para ficar bem legal o acabamento tá vou seguir contornando que a minha já estou chegando aqui olha no final da volta contornando sempre com um ponto baixo vou fazer olha no último ponto alto ou seja naquele ponto que nós fizemos uma correntinha de espaço e começamos a volta nele vou fazer um ponto baixo em cima dele faço as duas correntinhas para dar distância aqui do canto né se você tiver fazendo duas ou três em seguida vou fazer novamente ponto baixo no mesmo ponto de base ou seja tenho aqui um canto completo fiz o ponto baixo agora eu já longo fio se você for finalizar com um ponto baixíssimo tem que finalizar em cima do primeiro ponto baixo aqui olha do que nós fizemos para começar essa volta tá mas como eu vou finalizar com agulha de tapeceiro vou alongar mais esse fio aqui vou cortar e vou finalizar com a agulha de tapeceiro eu vou colocar aqui o fio na agulha eu vou pular o primeiro ponto baixo aquele que nós fizemos na metade do ponto né pegar o ponto que eu fiz na divisão ou seja o segundo ponto baixo passar a agulha assim olha de trás para frente pegando a parte de cima assim do ponto passa o fio todo por cima agora passo em cima do último ponto baixo que eu fiz ou seja o ponto baixo do canto e vou passar em cima do primeiro ponto baixo da volta olha desse aqui tá passar aqui por cima dele assim olha saindo na parte de trás eu fiz novamente a parte de cima desse ponto olha para que não fique diferente aqui tá olha para ficar exatamente igual aqui na parte de trás eu vou esconder a ponta de fio aqui uma parte dele só seguir costurando ele aqui na parte de trás ou seja na parte de baixo da peça né esconder aqui um pouco vou abrir esse fio aqui dividir ele em duas partes para que eu possa amarrar e cortar a sobra então esse aqui olha vou dividir aqui deixar duas pernas desse jeito aqui tenho duas partes dele duas pernas uma dessas aqui eu vou tirar da agulha e deixar uma que aí eu passo a que sobrar aqui na agulha olha tirei uma então a que sobrar aqui na agulha eu passo em mais um fio para que dê sustentação aqui para mim dar um nó e aqui eu consigo amarrar aperto mais um pouco o segundo nó e vou cortar aqui a sobra eu vou aproveitar aqui vou mostrar que as outras pontas de fios que estavam na lateral aqui da peça eu fui escondendo com um ponto baixo né olha então aqui eu nem preciso dividir em dois e amarrar tá esses aqui que estava na lateral eu vou só recortar que a sobra olha pontinha de fio vou recortar a sobra tem uma outra ponta de fio aqui que não estava na lateral então eu não escondi ela com um ponto baixo é esse aqui que nós começamos a fazer os pontos altos duplos então esse eu vou esconder com a agulha de tapeceiro exatamente como eu fiz com essa que eu terminei de mostrar tá mais uma pontinha de fio aqui olha de acabamento também que estava na lateral corto também essa aqui eu vou arrematar com a agulha de tapeceiro então agora olha eu tenho aqui uma peça prontinha a parte da frente né um lado já está prontinho olha aqui no meio fica bem macio fica esse efeito aqui também dessas estrelas tem uma peça pronta vou fazer duas iguais para que eu possa unir e formar a frente ea parte de trás da capa tá vou fazer duas aqui vou mostrar pra você como unir essas peças é importante contar os pontos porque precisa ter exatamente a mesma quantidade tá precisa ser exatamente igual não pode fazer diferente a frente ea parte de trás porque senão na hora de unir essas duas peças não vai dar certo tá então vamos ver agora como unir essas duas peças para formar a capa eu tenho aqui olha duas peças já prontas tá e aí eu vou utilizar uma como a frente a outra com uma parte de trás aqui olha vou deixar uma no avesso para você ver como fica no avesso a diferença que entre os pontos olha só essa aqui está no avesso né olha o ponto baixo no avesso e o ponto baixo do lado correto então eu vou colocar aqui uma peça em cima da outra deixando avesso com avesso tá vou deixar assim olha ela na mesma posição aqui e aqui a parte que eu comecei na primeira as três primeiras carreiras no avesso e a parte da frente também aqui no avesso olha vou deixar assim tá então vou posicionar aqui uma peça em cima da outra avesso com avesso vou girar aqui olha aqui tá o canto inicial aquele que nós fizemos aqui pra voltar voltar é com um ponto baixo na segunda correntinha aqui na lateral por exemplo temos aquelas correntes que nós fizemos para começar aqui os pontos altos duplos aqui no meio então eu vou aqui no final vou começar contornado aqui olha já da parte de cima como se já tivesse terminando né aqui quase olha na vigésima quinta carreira das 25 que nós fizemos aqui na lateral aqui pra é com apenas seis pontos altos fizemos 25 carreiras né tenho aqui então olha a divisão entre a vigésima quarta e a vigésima quinta carreira bem na divisão entre as duas carreiras tem um ponto baixo baixo olha introduzir a agulha nele contando com ele olha 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pontos baixos tá na peça seguinte vou fazer do mesmo jeito pegar na divisão entre as duas carreiras olha ali a divisão das duas carreiras precisa ter a mesma quantidade 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pontos baixos tem que tá igualzinho peguei ponto baixo das duas carreiras assim tá então agora olha eu vou pegar o fio posicionar aqui o fio no dedo deixando uma sobra que suficiente para que eu faça o acabamento e vou puxar aqui fazer ponto baixo olha puxa o fio e faço ponto baixo pegando prendendo que as duas peças vou continuar fazendo ponto baixo agora pegando o próximo ponto baixo das duas peças e aproveito para esconder essa ponta de fio aqui olha ponto baixo no próximo ponto baixo pegando as duas peças vou no próximo novamente ponto baixo pegando as duas peças e eu vou seguir contornando agora pegando o ponto baixo das duas peças assim olha para ir prendendo uma na outra mas veja que eu comecei aqui já no final aqui chegando no canto tá isso aqui tem um porquê vocês vão entender depois que eu vou deixar a abertura aqui para colocar a almofada tá então eu vou continuar aqui fazendo ponto baixo até chegar lá no cantinho são nove pontos baixos e eu já estou aproveitando olha para esconder essa ponta de fio depois eu consigo amarrar ela também se precisar mas ela já vai ficando aqui na parte de dentro presa olha o importante é que ela fique quando eu passar assim para pegar o ponto baixo das duas peças ela fique na parte de cima tá ela não fique lá embaixo da agulha ela ficando aqui na parte de cima da agulha ela vai ficar bem presa aqui não vai soltar aí não tem nem necessidade de amarrar tá olha porque ela fica presa entre a parte de baixo do ponto baixo e a parte de cima e aí não vai soltar de jeito nenhum tá então eu estou fazendo ponto baixo aqui olha até chegar aqui no cantinho já fiz alguns agora eu posso até deixar esse fio agora já para a parte de dentro aqui e recortar a pontinha dele depois se precisar fiz aqui olha até o último tenho logo à frente aqui as alças com duas correntes que temos aqui bem no canto olha então vou pegar também o cantinho das duas peças vou fazer um ponto baixo vou fazer três correntinhas uma duas três e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar ou seja na mesma alcinha de duas correntes aqui para formar o cantinho tá e não ficar repuxando assim bem no canto agora vou continuar olha para cada ponto baixo que eu pegar na peça da frente eu pego um ponto baixo também da peça de trás e assim eu vou prendendo aqui as duas peças vou seguir contornando por toda a volta quando eu digo por toda a volta eu vou fazer um formato de um u tá eu não vou finalizar não vou fechar essa última lateral que eu comecei aqui no final eu comecei aqui no final né na divisão da vigésima terceira da vigésima quarta e vigésima quinta carreira eu vou fazer vou seguir contornando até chegar aqui olha na divisão entre a primeira e a segunda carreira tá desse dessa mesma lateral aqui ou seja vou seguir contornando quando chegar aqui na divisão da primeira e da segunda carreira que tem nessa mesma lateral que eu comecei aqui olha aí eu vou parar para ficar aqui uma abertura para que eu possa colocar a almofada tá então vou seguir contornando a minha aqui sempre que chegar no canto você vai fazer do mesmo jeito e não se esquecer de conferir se está pegando o ponto certinho aí de uma peça e da outra tá talvez essa parte seja que precisa de um pouquinho mais de atenção mas é super fácil é só com um ponto baixo então só fazer ponto baixo aí nas duas peças e elas vão ficar bem presa só seguir fazendo por toda a volta aqui na minha peça eu segui contornando e aí na última lateral eu segui com um ponto baixo até na divisão então da primeira e da segunda carreira das que nós fizemos com seis pontos altos aqui olha tenho aqui um total de dez pontos baixos na outra eu comecei pulando nove né só que eu fiz um no canto também então também tenho dez pontos na mesma carreira e aí eu tenho aqui então uma abertura para que eu possa colocar a almofada aqui dentro no restante olha eu segui contornando com um ponto baixo tá fazendo ponto baixo em todos os pontos e aí a minha capa olha tá emendada tá unida com um ponto baixo nos cantinhos fiz sempre correntinhas três correntinhas para contornar eu vou seguir agora cheguei aqui até na divisão então da primeira com a segunda carreira prendendo as duas peças né sempre pegando os pontos baixos das duas peças agora eu vou continuar aqui só que fazendo somente na parte de cima não pego mais a parte de baixo somente para não ficar diferente aqui olha mas eu já não estou mais prendendo a parte de baixo tá então vou chegar agora até o final da volta fazendo ponto baixo aqui só na parte de cima da capa só na parte da frente olha não estou mais pegando a de baixo porque eu não quero mais fechar se eu quisesse aqui uma capa é toda fechada que eu não precisasse trocar tirar para lavar por exemplo era só colocar a almofada e continuar fechando aqui as duas partes juntas mas aí dificulta né quando sujar como é que vamos fazer então eu vou dar uma opção aqui de fechar ela com a opção de você tirar essa capa que depois para lavar se for preciso então eu vou seguir contornando a minha aqui agora somente a parte da frente e aí no final eu ensino você como arrematar aqui e também fazer o fechamento dela já estou chegando aqui no final olha fazendo ponto baixo então agora somente na parte da frente para que fique aqui a abertura aqui na capa né mas não fique diferente olha se olhar assim parece que passou direto não é fazendo ponto baixo nas duas peças mas aqui a partir do décimo ponto então eu continuei fazendo somente na parte de cima cheguei aqui olha no último ponto então eu vou alongar o fio se você não tiver agulha de tapeceiro é só finalizar com um ponto baixíssimo aqui olha no primeiro ponto baixo no que nós fizemos para aprender se você tiver agulha de tapeceiro e é só alongar esse fio aqui um pouco vamos cortar e finalizar aqui com agulha de tapeceiro que aí fica um acabamento perfeito aqui como vocês já viram no vídeo de dicas que eu deixei em cima aqui olha vou pular o primeiro ponto baixo aquele que nós fizemos para aprender o fio né para começar vou no próximo pegando então os dois fios de trás para frente e aí passa o fio todo vou passar agora no último ponto baixo e passar dentro do primeiro ponto baixo ali já saindo na parte de trás aqui da peça ajusto bem esse fio e aí vou puxar ele aqui olha para que fique exatamente igual todos os outros com o fio na parte de trás agora é só esconder parte dele aqui dividir em dois e amarrar bem cortar sobras aqui é bem fácil porque eu vou fazer exatamente como nós já fizemos o acabamento de ponta de fio então só vou fazer isso esconder uma parte dele aqui dividido em dois e cortar eu já vou mostrar em seguida como é fazer que o acabamento para fechar essa capa que já com a almofada dentro eu tenho aqui então a capa já pronta e quando a gente coloca a almofada dentro então olha que estica os pontos aí é que aparece bastante o efeito aqui dos pontos e fica bem legal no fechamento olha fica perfeito né fechei aqui com um ponto baixo mas temos aqui olha uma parte aqui que não fechamos ainda né que é onde colocamos a almofada almofada e aí tenho essa abertura aqui olha então agora eu fiz o seguinte eu fiz aqui um cordão com mais ou menos é 120 correntes mas pra você medir aí olha duas vezes a aqui a largura da capa tá da certinho se você fizer aqui duas vezes a largura da capa se você quiser um pouco mais se você quiser colocar pérola aqui na ponta dessa desse cordão também eu optei por não colocar a pérola aqui tá eu vou fazer o seguinte logo aqui olha na base aqui desses pontos baixos aqui temos esses buraquinhos aqui olha entre em todas as carreiras né tem nas duas partes tanto na parte de baixo quanto na parte de cima o que eu vou fazer é pegar desde o primeiro que eu seja na ter se na segunda carreira aqui olha na segunda carreira e na segunda carreira que também das carreiras de seis pontos e já vou começar a passar esse cordão aqui pra parte de baixo olha passar pegando assim as duas peças e vou posicionar eles para que fiquem bem iguais aqui olha as duas pontas assim agora vou passar olha a uma das pontas na parte que está em cima vou passar pegando o próximo espaço que tem aqui e pegando o próximo lá também olha pegando o próximo ali também para parte de baixo assim o que está embaixo no mesmo lugar olha no mesmo lugar que eu passei esse pra baixo no mesmo buraco aqui eu vou passar esse aqui essa parte que está embaixo vou passar pra cima aqui olha pegando aqui no mesmo isso aqui dá pra passar com a mão tá tô mostrando aqui com a agulha para não tampar o buraco que eu tô passando o fio aqui mas é só passar assim olha pra baixo e pra cima olha aí como fica aqui a costura com essa corrente sem aparecer com esse cordão eu fiz um cordão porque facilita na hora da gente tirar e recolocar tá quando for precisar lavar mas até com um cordão sem fazer correntes também dá certo fazer esse fechamento acontece que o cordão vai ficar frágil depois quando for lavar né e aí vai desmanchar e atrapalha eu vou seguir fazendo agora olha com a com o que está em cima vou passar no próximo aqui na próxima carreira para baixo olha no próximo e no próximo e o que está em baixo vou passar para cima agora pegando as duas os dois as duas partes aqui olha do da capa tá uma parte a outra para ir fechando fazendo tipo uma costura de mão e aí ele vai ficando certinho de novo olha eu vou seguir costurando agora até aqui no final até chegar aqui na penúltima carreira aqui olha aqui na penúltima na vigésima quarta carreira que onde nós começamos a fazer o fechamento aqui tá vou seguir costurando aqui a minha e mostro como amarrar lá no final aqui olha eu segui então fechando a minha aqui sempre fazendo os pontinhos como eu fiz no começo até chegar aqui na penúltima olha sobrar duas aqui duas carreiras das 25 que nós fizemos com apenas seis pontos altos e aí na próxima que eu vou puxar essa ponta de fio olha eu vejo que ela já ficou bem curtinho aqui né então se você quiser por exemplo com uma laçada é tem que fazer um pouco maior eu vou puxar aqui agora não vou passar pegando as duas peças somente em uma peça aqui olha puxar ele aqui para ficar assim saindo na parte de dentro das duas isso aqui na última ta olha na penúltima carreira aqui na última eu digo antes de chegar aqui no fechamento e a outra que também não vou passar nas duas agora passar pegando aqui no penúltimo buraquinho aqui e passar saindo com ele no meio da peça aqui aqui no meio olha eu consigo dar um nó posso até fazer mais um nó aqui olha e esconder essa ponta de fio aqui para a parte de dentro da almofada olha quando precisar tirar aqui para lavar é só puxar essa ponta de fio aqui desmanchar os dois nós e aí desmanchar essa costura aqui que eu fiz com esse cordão pronto olha a costura fica perfeita o acabamento que fica perfeito não fica aparecendo ponta de fio tá não tem laçada para ficar diferente né esse fechamento então o fechamento fica perfeito em todas as laterais aqui da almofada eu espero que você tenha gostado nós chegamos aqui então no final de mais um passo a passo se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva aqui no canal também me encontre no instagram é arroba blog do crochê um forte abraço e até a próxima aula